Oi gente, tudo bom? Vânia do canal Coisital.nest, tá? Tô aqui hoje fazendo um vídeo rapidinho, só pra mostrar uma plantinha minha, tá? Que é uma estaquia, que o Rafael pediu pra eu mostrar pra ele. Então tô aqui fazendo o vídeo, tá? Então vamos lá pra ele ver como é que ficou. Aqui é a parte do orquidário. Olha só, Rafael, ó. É uma estaca da cereja de Rio Grande, tá? Ela tava tampadinha, as folhinhas estão sentindo agora, porque na verdade ela tava numa estufa. Ó, deixa eu te mostrar. Tá? Então, Rafael, olha, eu botei a estaca e botei, olha, essa pet aqui. Então, alguns dias atrás, que eu tirei, porque ela já tava com as folhinhas e eu tirei, tá? Como ela não tá acostumada a pegar muito sol e coisa e tal, né? Apesar que aqui não é tanto sol assim, ela tá sentindo um pouquinho, olha. Mas ali já tá saindo mais folhinhas novas ali no cantinho, tá vendo? Daqui a pouco ela recupera, né? Ali, ó, mais folhinhas ali, olha, tá dando pra ver, né? Ó, coloquei duas estacas e o que que aconteceu? As duas brotaram. Só que eu fui passar pra outro vaso, tá? Porque o que tava era uma garrafa peste, tava muito apertadinho, já saindo as folhas. E aí eu resolvi passar pra outro vaso, aí eu perdi uma. Tá? Então, essa daqui ficou, olha, mas tá aí se adaptando, né, ao tempo, sem a estufa, tá? Mas tá indo, né? Vou tá aí acompanhando, mas já tem muitos meses. Como você disse, é muito difícil mesmo fazer a estaquia. No caso aqui da cereja do Rio Grande, ela tá custando muito a desenvolver. Ela já tem, tem mais de quatro meses, deve ter uns cinco meses que isso tá assim, tá? Aí ela saiu as folhinhas, mas eu acho que ainda não tem raiz, tá? Mas vamos tá acompanhando ela aí pra ver o que que vai acontecer, tá bom, Rafael? Então, olha, um beijão grandão pra todo mundo, tá? Fiquem com Deus e até daqui a pouco o próximo vídeo, tá?